Eu sou um fanático por futebol, e quando aquela... 82, você é 19 anos, bicho. Então, assim, vê... Puta, você é de 63, velho? Sua. Cacete! Safra boa, hein, velho? Cara, eu vou contar a minha primeira memória de você. Conheço o caso a uma cara. A gente tava no Sesc Pompeia, de tarde. Bicho, se não for 1982, 83, e de repente aparece esse camarada, alto, magro, com um chapéu de feltro, uma bolsa, tira a cola, assim. Uma puta boa de tarde, cara. E eu fiquei chapado, porque eu conhecia o Casagrande já do futebol. E eu sou um fanático por futebol, e quando aquela... 82, você é 19 anos, bicho. Então, assim, vê... Puta, você é de 63, velho? Sua. Cacete! Safra boa, hein, velho? Por que você virou São Paulino? Puta, família, bicho. Eu, meu pai, meu avô, São Paulino, que ajudou a construir o Morumbi. Eu me borava no Pacaibu, aqui perto. Vivia os jogos. Meu pai, São Paulino. Família de São Paulino. E, assim, fui levado ao estádio. E cresci, né? Eu sou de 63, cara. Eu vi a Copa de 70, não. Eu tenho memória da Copa de 70, tá vendo na televisão? E de uma festa que foi daquilo, e absolutamente inconsciente do que acontecia no Brasil, mas dentro de um momento onde o futebol caribou a vida das pessoas, né, bicho? Todo garoto que começa a torcer por um time, ele tem uma referência pra torcer por um time. Além da família, que é São Paulino, aquele jogador que você gosta, ou uma determinada partida que você fez, você falou, pô, vou torcer por esse time. Ou títulos que o time conquistou no momento, né? Quer saber o meu? Eu quero. Pabllo Forma. Caramba. Cara, porque ele era cabeludo. Pra mim, era o Rivelino. O meu pai me levou no Parque São Jorge pra ver a volta do Rivelino depois da Copa de 70. Primeiro jogo do Corinthians, primeiro jogo que o Rivelino ia jogar depois da Copa de 70. Eu fui lá pra isso. Meu pai me levou, pô, 70, 7 anos de idade. Os meus ídolos, assim, quando eu comecei a jogar bola, 10, 11 anos de idade, você começa a parecer com alguém, né? Você começa a ter aquela... E aí? Aí eu comecei a ter... Os meus ídolos eram Leivinha, do Palmeiras, César, maluco, Roberto Miranda, que veio pro Corinthians, que era do Botafogo, Roberto Dinamite. Assim, eu comecei a ver que eu parecia fisicamente com esse tipo de cara. E eles começaram a virar meus ídolos. Mas o Rivelino é aquele lá, tá lá no quadro, entendeu? É louco isso, né? Porque você vai se direcionando pela referência do cara que você se apaixonou pela primeira vez, né? O meu segundo grande ídolo, talvez o meu primeiro. O Fonar era o meu referencial. Eu falei, puta, esse cara é diferente. O meu grande ídolo foi Serginho. Serginho Churlato. Cara, que centroavante, bicho, eu lembro do primeiro jogo que ele entrou. Eu tinha um pôster dele, colecionava, comprava placar. Eu tinha um pôster dele que no placar saia, né? E eu recortava tudo que saia dele, fotinho e tal. E hoje? O que que você... Esse São Paulo de hoje... Rogério. Cara, eu vou te falar. Eu tô muito animado. Eu acho que o Rogério tem um negócio que... Tu faz uma analogia com a política, saca? Ninguém aguenta mais os políticos. Tinha uma época, há uns 5 anos atrás, que os técnicos eram... Tavam todos velhos. A verdade é que vem, surgiu uma nova geração. Estão torcendo pra mudar. Mudar, e era difícil. Não é uma coisa que você decida, vai, quero que aconteça, acontece. E o Rogério é uma nova geração, ele tá começando agora. E olha, assim, ele é um puta profissional sério. Sempre foi. Pô, é ídolo de São Paulo. É ídolo de São Paulo. Torceira tem paciência. Tem paciência com ele. E tem outra coisa. Eu acredito nesse programa, na filosofia de futebol que o Rogério tem. Você chegou de atacar, ele falou pra mim, ó. Pra mim, volante que só marcador não vai jogar. Amor de Deus, o Chaco Mendes voltou a fazer gol pra caramba. Bicho, o que que é... O São Paulo, ano passado, cara, o pior ataque. E a defesa, beleza, melhor, uma das grandes, melhor defesa do brasileiro. O pior ataque foi onde aconteceu. Nada. Agora, bicho, fez, não sei quantos gols, 27 vezes. E tentou um gol pra caramba, mas tá no começo. Exatamente. Todo mundo, agora, quando queria gol, reclamava. Não dá pra conquistar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele conseguiu fazer que o ataque dele faça bastante gol. Isso aí é uma coisa definida. O São Paulo faz bastante gol. E começou, ele também sofre bastante gol. Agora ele tá arrumando a defesa pra sofrer menos. A paixão que ele tem pro futebol, eu tenho por música. Principalmente pro Rock'n'Gol. E cruzar os caras, eu também, eu tinha sempre muita vontade de ficar, de fazer essa ponte. Os caras, eu já conheci o Carlini, que era o Tutti Frutti e tal, o Limarcutti. Mas aquele momento era, tava iniciando o Titãs, era o boom do Rock'n'Gol brasileiro, né? Era o boom do Rock'n'Gol em São Paulo e tinha essa coisa também do momento político, entendeu? Tudo tava se transformando. E tinha que, a figura do Casagrande, e junto, no contexto do Corinthians, no contexto brasileiro, quebrava um pouco essa coisa rotulada que o jogador de futebol era um ser, sabe, alienado, que não convivia com aquilo que é, com o Rock'n'Gol, por exemplo. Ver que tem gente comigo, como a gente, dando certo, como o Casagrande, o Jovem, era estimulante. E esse seu CD novo, como é que funciona? Cara, Jardim Pomar, lancei no final do ano passado, estreiei a turnê agora. São três músicas, todas em minha autoria. Uma capa linda, aí lancei cassete também. Pô, pra tudo, né? Pô, pra tudo gosto, cacete. Tá, nas patas falantes de eletrônicas também. É legal, o Viní, eu acho do cacete, sou apaixonado. Maravilhoso. Muito bom. Aí tem uma frase da Rita Lee, que ela fala na música dela dos anos 70, que roqueiro brasileiro tem cara de bandido. Nos anos 80 pra frente, num programa de televisão, ela fala assim, o roqueiro brasileiro hoje tem cara de bem-sucedido. Que é a pura verdade, né? Oi, oi, então, né, Negão? Opa! Tchau! 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 Tchau!